Muito bem, estamos aqui com o nosso livro dia a dia, com devocionários para cada dia do ano. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem para meditarmos e alinharmos nossa vida com Deus. A que eu vou ler agora é, nem aves, nem feras, segundo Samuel 21, de 1 a 14. O texto do versículo 10 diz assim, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Quando Davi reinava sobre Israel, houve fome muito grave. Ele consultou ao Senhor e este orientou sobre o que deveria ser feito. Anos atrás, Israel afirmara uma aliança com os gibionitas, jurando-lhes proteção. Entretanto, o rei Saúl, no seu zelo, matara a muitos deles. E agora, sete homens da sua descendência deveriam ser enforcados para acabar com a seca. Entre eles, os dois filhos de Rispa, que tiveram de Saúl, foram mortos. Ela tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha e não deixou que de dia as aves viessem bicar os corpos de seus filhos. E à noite, ela espantava as feras. Isto durou muitos dias, desde o princípio da cega até que a chuva caísse sobre a terra. Foi dito a Davi a respeito dela e o rei mandou que se sepultassem os corpos dos jovens. Rispa torna-se um exemplo de mãe que está sempre no seu posto. Embora os filhos já estivessem mortos, ali estava ela, impedindo a humilhação de terem o corpo comido por aves ou por feras. Rispa lembra as mães cujos filhos estão mortos, entre aspas, com seus delitos e pecados. Que é preciso lutar por eles em oração, colocar-se na torre de vigia e não deixar que as aves ou feras, demônios das trevas, venham destruí-los. O Senhor Jesus traz vida aos mortos em seus delitos e pecados. Há grande poder nas lágrimas de uma mãe diante do rei. Senhor, Tu és o Deus que ouves a oração. Recolhes as lágrimas do contrito coração. Em Cristo, na cruz, ofereces sempre o Teu perdão. Em uma vida nova, cheia de consolação. Levantamos a voz a Ti em intercessão pelo que está perdido, ferido e até morto, então. Encontre-o e traga-lhe Teu sopro de ressurreição. Vamos orar? Pai, oramos pelos que estão apodrecendo em seus pecados, longe de Ti e do gozo que a Tua vida traz. Restaura com o Teu sopro, ó Espírito Santo, a vida plena no coração daqueles por quem intercedemos. Venha o perfume da Tua vida sobre os filhos, cujas mães se derramam em lágrimas diante de Ti. Amém. Amém. Que você possa ter o seu momento a sós com Deus. E que você use este livro, dia a dia. Amém. Amém. Amém.